Vamos observar aqui os números da JHSF participações referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita recuou 0,3% de R$ 397.384 para R$ 396.360. Resultado bruto subiu 14,6%, resultado operacional 26,2% a mais e o lucro subiu 53,4% de R$ 104.456 para R$ 160.244. Margem bruta subiu 8,12 pontos percentuais de 54,66% para 62,78%, margem operacional 10,69pp a mais e a margem líquida 14,14 pontos percentuais a mais de 26,29% para 40,43%. Números ok aqui apesar da leve redução na receita, porém é um ponto de observação. Do 1T24 para 2T24, a receita subiu 35% de R$ 293.596 para R$ 396.360, ganho de R$ 102.764. Resultado bruto subiu 56,2%, resultado operacional menos 15,1% e o lucro subiu 18,2% de R$ 135.534 para R$ 160.244. Margem bruta subiu 8,52pp, margem operacional recuou 30 pontos percentuais e a margem líquida recuou 5,73pp de 46,16% para 40,43%. Aqui também números ok apesar das reduções aqui nas margens, ganho de receita, ok. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida. Do 2T23 para o 2T24, a receita recuou 0,3% e os custos reduziram 18,1%. Com isso fechou aqui um resultado lucro bruto 14,6% maior de R$ 217.227 para R$ 248.848. Apesar da leve redução aqui na receita, os custos reduziram bastante também. As despesas receitas operacionais reduziram 18,1%, então fechou com um lucro operacional 26,2% maior de R$ 159.939 para R$ 201.914. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 0,9% de R$ 39.367 para R$ 38.995. Então a gente vê aqui um resultado onde os tributos sobre o lucro maior, 35,1% maior para R$ 162.919 com base aí na redução aqui dos custos, redução de despesas e também aqui resultado financeiro líquido melhor, ok. Com isso tudo aí, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou lucro 2T23, R$ 103.568 para R$ 167.518, ganho de 61,7% a mais. E atribuído aos sócios de R$ 104.456 para R$ 160.244, ganho de 53,4%. Então apesar do ganho aí no lucro, temos que manter em mente aqui novamente que houve redução na receita, né. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Receita últimos 12 meses, R$ 1.534.000 com lucro últimos 12 meses de R$ 548.440. Margem líquida 35,7%, margem excelente, muito boa. Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 0,81. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 4,49. Então está com o PL aqui ok, R$ 5,56. Um PL bom, abaixo de 10, próximo de 5 aí para os padrões atuais da economia. PSR aqui, R$ 1,99. Na minha opinião, um pouquinho elevado aí em valor da ação em relação às receitas. Porém, as margens são excelentes, né. Margens muito boas. E o PL aqui também está muito bom. PVP, 0,6, valor patrimonial por ação, R$ 7,53. A ação está com desconto de 40,4%. Estamos pagando aqui ó, R$ 4,49 por uma ação que vale R$ 7,53 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então novamente aí, apesar de um PSR um pouquinho elevado na minha opinião, ok. E aí, valor da ação em relação às receitas, as margens são excelentes. Margens muito boas aqui, 35,7%. Observando aqui as margens recentes aqui, 26,29 para 40,43. 2T, 24. Aqui no T24, 46,16%. E um PL aqui, bom também, 5,56. Retorno sobre o patrimônio líquido, 10,7%. O retorno aí mais interessante estaria em torno de 15%. Patrimônio líquido, variação positiva do 1T24 para o 2T24, 157.887. Capital social realizado, número de ações, não houve alteração. Valor de mercado 3,050.000 com dividendos 6,5% nos últimos 12 meses. A alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de 2,616.000 com o resultado operacional nos últimos 12 meses de 1,004.000 está em 2,6 vezes aqui. Talvez um pouquinho elevado aí. E pelo patrimônio líquido está em 51,1%, sendo uma dívida líquida de 2,616.000 com um patrimônio líquido de 5,616.000. Então, ok aí, né? Nada assim excepcional, nada de grandes surpresas aí. Porém, olha aqui na receita, né? Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, nos R$ 5,36. E ela não conseguiu renovar as máximas do ano aí, né? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 22,9% de R$ 323.320 para R$ 397.384. E o lucro subiu 48,3% de R$ 70.425 para R$ 104.456. Margem aqui de 21,8% para R$ 26,3%. Aqui no 3T23, a receita recuou 11,9% para R$ 350.000 e o lucro recuou 24,2% para R$ 79.193. No 4T23, a receita subiu 41,1% para R$ 494.140 e o lucro subiu 119% para R$ 173.468. Aqui no 1T24, a receita recuou 40,6% para R$ 293.596 e o lucro caiu 21,9% para R$ 135.534. Aqui já observamos 1T24 para 2T24. Vamos ver aqui, semestre fechado, primeiro semestre 2024. Do 2S 2023 para 1S 2024, a receita recuou de R$ 844.226 para R$ 689.956, redução de 18,3%. O lucro subiu 17,1% de R$ 252.661 para R$ 295.778. Apesar do aumento aí no lucro, sempre olho na receita, né? Do 1S 2023 para 1S 2024, a receita recuou de R$ 720.704 para R$ 689.956 e o lucro subiu de R$ 174.881 para R$ 295.778. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.